Bom dia, boa tarde, boa noite meus maravilhosos do YouTube. E aí, tudo bom com vocês? Meu nome é Jai França e hoje eu vou trazer mais uma receitinha básica, bem prática, rápida e muito gostosa para vocês. Vamos lá? Maravilhosos, vamos lá para a receitinha. Hoje nós vamos utilizar três ovos, uma xícara e meia de óleo, óleo de cozinha mesmo, tá? E duas xícaras de leite, beleza? Aí nós vamos utilizar 500 gramas de polvilho doce, polvilho doce, tá galera? Não é o azedo não, porque ele tem das duas formas. Se vocês quiserem usar o azedo também pode, mas eu vou colocar o doce. Vamos usar o sal e queijo ralado para finalizar, beleza? Então vamos lá para o nosso gostoso, pãozinho de queijo. Dá uma desligadinha e vamos dar uma mexidinha aqui para... não ficar a parte do polvilho no liquidificador. E agora nós vamos pôr a outra parte e vou bater neste sal e não vamos dar uma noite. E agora nós iremos ar Pronto, galera Agora nós já finalizamos essa parte E vamos pôr o queijo ralado O queijo parmesão Lembrando que a gente não vai bater mais no liquidificador, tá? Pra ficar aquele gostinho bem especial do queijo, beleza? Só esse cheiro maravilhoso já está me deixando com água na boca, viu? Prontinho E agora eu vou utilizar essas forminhas Porque é mais fácil pra poder desenformar Mas caso vocês não tenham essa forminha Vocês podem utilizar também aquela forma de bolo normal Que tem um furo no meio, beleza? Lembrando que não pode encher muito Porque ele vai dar uma enxada Então, galera Aí a gente coloca aqui também nessa medida Porque vai enxar E já coloquei fogo a do vento e a do feltro, beleza? E aí vamos levar agora o forno até dourar Beijinhos Então, galera Depois de 30 minutos Aí a gente retira do forno E dá esse resultado E aí, vocês gostaram? Se vocês gostaram, por favor Dê um like Se inscreva no meu canal E compartilhe E aí 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 E aí